Ouça, olha só, quero fazer as pazes com a Diana, cara, eu quero dizer a verdade. A verdade? A gente não pode dizer a verdade porque a Yana não deixa. Olha, Sombra, eu tô cansado de mentir pra Diana. Se você é meu amigo, você tem que me ajudar. Smile, o que a gente tem que fazer? A gente vai trancar a Yana no banheiro primeiro, vamos. Trancar a Yana no banheiro? É, Sombra, aí eu vou poder subir e ser capaz de falar com a Diana lá na academia e contar a verdade pra ela. Sem a Yana. Smile, a Yana vai ficar assustada. Sombra, a sua Yana fica assustada, ela não tem medo de nada, cara. Você tá comigo ou não? Yana, desculpa. Smile, vamos. Valeu, Sombra, você é um amigo de verdade.